Pessoal, antes de começar a resenha de hoje, um convite pra vocês, porque nessa sexta-feira tem o Karate Combate 43 direto de Las Vegas. Vai ser a terceira luta entre Anthony Petsch e Ben Henderson. Inclusive o brasileiro Luiz Rocha vai ser o reserva dessa luta, caso algum dos dois tenha problemas. E o Luiz Rocha é o campeão dos leves. Então, a luta principal desse card vai ser um lutaço de qualquer forma. Ainda tem o San Alves, ex-UFC, lutando com o campeão dos médios do Karate Combate numa super luta como o Peso Pesado. E o Shinzo Machida, irmão mais velho do Lioto, multicampeão brasileiro de Karate. Vai ser um evento bem divertido, o problema é o horário. Vai ser tarde, muito tarde. Provavelmente a gente só entra no ar entre meia-noite e meia-noite e meia. Então encara isso como uma live na madrugada de sexta pra sábado, em que eu e o Lucas Carrano vamos estar aqui falando groselhas e mostrando algumas boas lutas pra você. Quem tiver, quem for dormir tarde, quem tiver de bobeira, marca aí na agenda. Sexta-feira, entre meia-noite e meia-noite e meia, a gente entra ao vivo com o Karate Combate 43 aqui no Seis Rounds. Beleza? Vamos pro vídeo. Não sei se vocês já juntaram os pontinhos, mas se o Kobe Covington venceu o Leon Edwards no próximo sábado, todos os cinturões masculinos, com exceção daquele que pertence ao Alexander Volkanovski, terão mudado de mãos numa janela de 14 meses. Essa seria simplesmente a maior dança das cadeiras, troca de turno, da história do MMA. Pensa bem, se em abril de 2023, após o Adesanya nocautear o Poitain, eu dissesse a você que a gente viraria o ano com o Sean O'Malley campeão dos galos, Sean Strickland campeão dos médios, Poitain campeão dos meios pesados, e o Kobe Covington campeão dos meios médios, você provavelmente me chamaria de maluco. Claro, pra que a subversão da ordem esteja completa, tem que combinar com o menino Leon Edwards, que é muito favorito na luta principal do UFC 296. Lá na Stake, o inglês tá pagando R$1,66 pra cada um apostado em caso de vitória, e o desafiante 2.33. E se quiser aproveitar essas odds de um momento, antes que mudem, não se esquece de se registrar lá na Stake com o código promocional sexto round e tudo junto. Você bota esse código promocional no ato do registro, não antes da luta, né? É quando você entra. A gente vai ter promoção pras duas lutas principais que eu vou revelar no vídeo de amanhã. E quem se registrar com esse código pra apostar no UFC 296 tá participando. O Leon Edwards tá muito tranquilo, não vê muito como pode ser vencido. Afinal, ele é mais jovem, maior, tá mais ativo, é o melhor striker, e pôde parar um wrestler como o Camarujo, que é do mesmo nível do Covington. Eu, sinceramente, não discordo dele, dessa noção de que Covington pode acabar tendo um choque de realidade no sábado. Porque nos últimos dois anos, o cara só enfrentou o aposentado Jorge Masvidal. A gente não sabe se ele ainda tá no nível da galera. Ele agora, com quase 36 anos, é o mesmo que competiu de igual pra igual com o Usman em 2019? Pega o meu Flamengo, por exemplo. A maioria dos que brilharam em 2019 não são mais os mesmos. Como ele vai se sair contra um adversário quatro anos mais jovem? Coisa que não acontece desde 2016. De 2016 pra cá, o Covington só pegou coroa. Essas questões são importantes e, pra mim, justificam o favoritismo do Leon Edwards. Claro, se essa for a melhor versão do Kobe, o ritmo, a intensidade, o gás que nunca acaba e o wrestling podem ajudar a espremer o resultado. Até porque ele é dos pragmáticos. Topa sujar a luta, ser vaiado, travar contra a grade, tudo pra ter o braço levantado. Covington é chato, competitivo, e o fato de ter se preparado no Colorado a 3 mil metros de altitude, mostra a seriedade com que ele tá encarando a oportunidade. Porque se não for bem sucedido no sábado, é fim de papo. Morre a esperança de ser campeão. Não tem como inventar outro tarot shot. Então, descartar esse nível de competidor ainda mais acuado, em desespero, é loucura. Covington tem, sim, a sua chance. Ainda mais quando não tem um wrestler top de linha do outro lado do Cade. Nos últimos oito anos, o único cara que o venceu foi aquele que parou suas quedas, o Usman. O meu ponto nesse vídeo aqui é, se você gosta de caos, merdeler, quebra da ordem e entretenimento, torça por ele. Da mesma forma, se você gosta de mérito esportivo, ordem e respeito aos rankings, torça contra. Porque em toda a história do MMA, esse cara é top 1 no estilo topa tudo por dinheiro. Se tem muita gente alarmada com o Ian Gary compartilhando a vida com a esposa e dando uma alfinetadinha no Vicente Luke, lembrem-se que Covington veio a São Paulo e chamou o Brasil de lixeira e seus habitantes de animais imundos. Vazou a intimidade dos próprios companheiros de treino, a ponto de ser expulso da academia que o criou. Pessoal, no início da carreira, quando migrou do wrestling, o Covington dormia no sofá da sala do Mais Vidal quando não tinha dinheiro pra pagar aluguel. O cara ofereceu um teto a ele e ainda assim foi atacado na primeira oportunidade de fazer dinheiro. Covington envolveu até a ex-mulher e o filho do cara. Por isso que o marginal ficou tão revoltado a ponto de agredi-lo e ser preso. Porque o Covington é de fato rasteiro. John Jones, hoje provavelmente o alvo número 1 do cara, foi colega de quarto na faculdade. E o Covington diz pra todo mundo que ele usava esteroides na época. Aí eu pergunto, vocês acham que ele é de fato o maior trampista do mundo e idolatra com todas as forças o ex-presidente americano? Ou isso é mais uma peça de publicidade conveniente? Porque está intimamente associado a um dos homens mais famosos do mundo, a ponto do cara ir assistir a sua luta presencialmente, rende muitos dividendos. Imagina só uma lutadora do UFC competente a ponto de disputar cinturão ser próxima a Taylor Swift, uma das maiores popstars do mundo, a ponto de atrair a moça pros eventos. É isso que o Covington consegue nos Estados Unidos com o Trump. Tem gente que aposta que esse title shot não teria caído no colo se não fosse a associação. O Covington, da forma mais canastrona possível, começa o último episódio do UFC Embedded dizendo o seguinte, abre aspas, Ninguém vai me derrotar com o Trump na plateia. E não é só a mera presença do Trump, um endosso, um vídeo com o cara. O Covington está sempre nos principais podcasts da direita americana, que é um país politicamente dividido como o nosso. E muita gente acabou sintonizando por identificação política. Colby tem a cabeça ligada em demanda. A produção de conteúdo dele está sempre voltada para a boca do funil, em impactar positiva ou negativamente o público mais amplo possível. Por exemplo, Leon Edwards é um dos sujeitos menos carismáticos do mundo. Não há troca com ele. Atacá-lo não reverbera. Coincidência ou não, é o adversário que Covington menos atacou em toda a carreira. Os alvos na última semana foram Ian Gary, Kent perante opinião pública, Islamahashev campeão dos leves e Sean Strickland campeão dos médios. Abre aspas para o que foi dito ontem sobre o Strickland no Cold Sports. Eu adoraria estapeá-lo. Ele é apenas um ser humano patético. Ele não tem QI algum. Ele precisa ter a boca calada. E o UFC sabe bem que sou o cara para fazer isso. Strickland, que estará em Las Vegas e pode criar alguma ceninha com o cara, respondeu imediatamente. Abre aspas. Esse cara só é bom em ligar para a polícia. Não tem uma grama de respeito por ele. Você correu do Verdun e ligou para a polícia por causa do Jorge. Johnny Eblen, o campeão dos médios no Bellator, treina na American Top Team, também entrou na dança. Abre aspas. Já treinei com os dois e o Strickland apaga as luzes do Covington. Vocês entenderam? Ele está sempre se inserindo na conversa com os mais populares do bando no momento. Então, se o Covington der um jeito na parte esportiva no sábado, se ele conseguir passar pelo Leon Edwards, se preparem. Porque a chance de caras como Belal Mohamed, Shavikata Khakmonov e Sean Brady disputarem o cinturão apenas seguindo a ordem da fila é zero. E a má notícia não é só para a rapaziada dos meio-médios. Charles Dubronx, os ranqueados dos leves e dos médios também precisam torcer contra. Porque com o título em mãos, Kobe vai pegar o megafone do UFC e o megafone do Trump-verso para manufaturar todo tipo de realidade com aqueles que podem servi-lo o maior cheque na sequência. Seja Mahashev, Hans Atkimaev, Strickland ou o próprio Ian Gary. Não sei se vocês já notaram, mas o Dana White também trabalha para suprir a demanda. E não será uma oposição. Meus amigos, parar um cara disposto a literalmente tudo, descer até o pântano para maximizar os ganhos é difícil. A pergunta que eu deixo para vocês é, sejam sinceros, vocês vão torcer para o circo pegar fogo? Ou você prefere que em nome da ordem e do mérito esportivo, o Rio siga seu fluxo e tenhamos Leon Edwards vs Belal Mohamed na sequência? De verdade, comenta livremente aqui embaixo se você quer ver o caos, a quebra da ordem e a flutuação entre categorias, gritaria e dedada sabe-se lá onde, né? E não fecha esse vídeo sem deixar o like, por favor, clica na mãozinha positiva aqui embaixo. E não perde, claro, a última resenha de ontem que eu falei sobre outras duas lutas desse card. Xavikate Rakimonovi vs o Stephen Thompson e Ian Gary vs Vicente Luke. Como o Luke e o Wonderboy não são esses cachorros mortos que vocês estão pintando por aí. O Xavikate e o Ian Gary não são super-homens. Você clica no link aqui do lado e eu explico o porquê. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.